Olá, olá, Infante 5! Como estão vocês, meus amores? Hoje é dia de semana e nós temos nossa aula de inglês. E aí, para ajudar a nossa revisão de hoje, eu tenho aqui a nossa English Box. E dentro dela eu tenho alguns big cards to help us remember the weather. A gente vai relembrar aqueles três weathers que a gente estudou lá na nossa aula e fez as nossas atividades, ok? Então, vamos ver. The first weather I have here, look, is raining. So, this weather is rainy. Rainy. Great job! Let's see the next weather. Wow! Here is sunny. Sunny. And the last weather, look, it's windy. It's windy here. Bom, esses são os nossos três weathers que também vão cair lá na nossa provínia, tá bom? Agora, vamos olhar mais uma vez os nossos flashcards e prestar atenção em alguns elementos. Olha só. O primeiro do rain weather. A gente pode observar que o nosso pende está utilizando duas coisinhas para se proteger da chuva. Umbrella. 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 E também uma raincoat. 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 Já que quando o nosso clima é windy, o nosso pende está se divertindo de alguma forma, olha só. Ele está brincando com uma kite. E por último, quando o nosso weather é sunny, olha o que ele está fazendo. Ele está se refrescando lá na beach, na praia, e está comendo ice cream. Ice cream. E olha só um elemento que ele está utilizando quando o weather é sunny. Sun glasses. Sun glasses. Óculos de sol. Então, prestem bastante atenção nesses detalhes que eu mostrei agora, tá bom? Bom, para quem está somente em casa, assistindo as aulas, fazendo as atividades por meio dos vídeos, hoje a gente tem três tarefinhas. As três tarefinhas vão ser referentes ao novo conteúdo que a gente vai começar a estudar, tá bom? Que é da unidade três, o nosso material bilingue, que é a unidade que fala sobre números. Essa daqui, ó. Unity three. How many. Antes de mostrar quais são as atividades de hoje, vamos revisar comigo os nossos numbers? Então, vamos lá. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. A gente vai parar até aqui, tá bom? Por enquanto, por enquanto a gente vai ver do um ao quinze. Prestaram atenção na pronúncia de todos eles? Então, vamos mais uma vez. Um pouquinho mais rápido agora. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. 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 Twelve. 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 Thirteen. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Fifteen. Fifteen. Prestem bastante atenção em como a gente fala o nome de cada um desses números, ok? Vamos para a nossa atividade de hoje. Lembrando que quem não tem o material azul em casa e por isso não vai poder fazer essas atividades em casa, já fez as atividades comigo na escola ou ainda vai fazer, ok? Então, olha só. A nossa atividade número um foi aqui, onde tem uma tabelinha para as crianças completarem com os números que estão faltando. Os números do um ao quinze. E só completar com os que estão faltando. A número dois é uma atividade de quantificação, onde as crianças têm que contar quantos elementos têm em cada um desses grupos. E aí, no quadrinho ao lado, colocar o número que representa a quantidade de coisas. E a tarefinha número três é uma atividade de identificação. Essa aqui. Onde pede que a criança identifique o número que representa a idade que ela tem agora. E aí, ela vai identificar e vai colorir esse número para mim. Combinado? Não esqueçam, orientadores, de escrever a data em todas as páginas das atividades e registrar as atividades por meio de foto, tá bom? E aí, vocês podem enviar lá para a Tia Denise e aí ela me repassa. E isso tudo entra na nossa provinha, tá, meus amores? Que se esquecesse. Bye!